Olá pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês a diferença do ponto pipoca, do ponto bolha e do ponto puff. São três pontos diferentes, mas que tem aquele charme maravilhoso. Vamos lá aprender eles? O primeiro ponto que eu vou ensinar para vocês é o ponto pipoca. Você vai fazer quatro pontos altos, todos em um único ponto de base. Feito aqui os quatro pontos altos, tiro, venho no primeiro ponto que eu fiz, no primeiro ponto alto, pego essa alcinha e puxo e faço o ponto pipoca. Esse é o nosso primeiro ponto. O segundo ponto que eu vou ensinar para vocês é o ponto bolha. Também é feito quatro pontos altos, todos em um único ponto de base. A única diferença é que eu vou fazer o ponto alto, mas eu não vou finalizá-lo. Feito aqui meus quatro pontos altos, venho e finalizo ele. Esse aqui é o nosso ponto bolha. Agora, vou ensinar para vocês o ponto puff. Também ele é feito com quatro pontos altos no mesmo ponto de base. A diferença dele é que você vai puxar, não vou desmanchar, vou só fazendo este movimento. Vem, dou a laçada na minha agulha e passo pelo mesmo ponto de base. Feito ficando com todas essas alcinhas, venho e as elimino todas em uma única laçada só. Todas têm seu charme em comum. Espero que vocês tenham entendido aqui a aula. Deixe aí o seu like. E até os próximos passos. E até os próximos passos.